É, gente, bom dia pra vocês. Na verdade, eu nem sei se é um bom dia. Por que eu falo assim? Porque eu fico pensando às vezes assim, gente. Às vezes não, eu fico pensando toda hora, todo dia. Como é que pode um mundo tão grande, tantas pessoas, pessoas que fazem o bem, pessoas que têm o coração de ouro, pessoas que ajudam outras pessoas, principalmente mães. Mães que cuidam dos seus filhos até o último momento. Mães que se doam de coração e o fim delas são tristes. São tristes. Aí eu fico pensando assim, como pode uma mãe cuidar dos filhos, cuidar de tantos filhos e o fim dela ser tão ruim? O fim dela, tem muitos finais que são felizes, mas a maioria dos finais das nossas mães são tristes. Umas morrem infartadas. Eu sei, alguém de vocês vai falar assim, Ah, mas a gente não é eterno, a gente nasceu pra morrer. Mas eu acho assim, gente, que eu, é pensamento meu de Helenice, que as pessoas deveriam sofrer menos. Principalmente as mães. As mães que dão a vida pelos filhos, dão a vida pela casa, dão a vida por todos. Que cuida de todo mundo, cuida de comida, roupa, tudo. E carrega filho no colo, e carrega filho na barriga, não sei quantos meses, meu Deus do céu. E o fim delas é o quê? Eu estava assistindo um vídeo, gente, que eu fiquei pasmada, sabe? Porque uma mãe cuidou dos filhos até com aquele enorme cabelão. Aí, de repente, coitada dessa mãe, ela passa mal, ela vai pro médico. E, de repente, câncer. Aí, o final dessa mãe. Raspar o cabelo. Nossa, na hora que aquela mãe começa a pentear o cabelo, que ela vê que o cabelo dela começa a cair tudo pelo chão, né? Porque tem que fazer as químio, né? Que ela vê que os cabelinhos dela começam a tudo cair pelo chão. Aí, depois, vem a faixa etária do sofrimento, que é raspar o seu cabelo. E não tem quem não sofre, né, gente? É filhos. Quando se tem marido, é o marido. Quando se ama de verdade, né? Até mesmo aqueles que não amam, que vivem no dia a dia, né? Que cuidam, né? Que estão ali presentes. Gente, que a gente vê isso acontecer, o coração da gente se... E ainda a gente brigando, gente, por causa de coisa financeira. E a pessoa ali morrendo, a pessoa ali, sabe, lutando contra a vida. Gente, eu tô, sabe, assim, eu tô sem palavras. Eu não sei o que tá acontecendo com esse mundo. Eu sei o que tá acontecendo com esse mundo. É a falta de amor também, gente. E também, eu não vou falar aqui porque tem coisas que a gente não pode falar. Mas a falta de amor, começando lá em cima, que eu vou falar lá em cima porque todo mundo vai saber de onde que eu tô falando. Gente, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de carinho com as pessoas, acabou. Acabou. E quando se tem, é raridade. Por isso que tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo. Entendeu? Então, eu acho assim, gente. Hoje eu assisti um vídeo, sabe? Eu fiquei chocada com o vídeo. Gente, aqui choveu e esfriou um pouquinho. Tomara que não dê enchente, né? Gente, hoje eu assisti um vídeo que eu fiquei bem triste, sabe? Aí as pessoas falam assim, para de ficar assistindo o vídeo. Mas, gente, a Bíblia fala que a gente tem que sentir a dor do próximo. Porque se você não sente a dor no próximo, você não tem amor, não. E o que que acontece? Eu vi aquela mulher com aquele cabelão, sabe? Penteando e seu cabelo todo no chão. Aí chegou aquele momento, né? De raspar o cabelo e a pessoa não tem outra solução. Aí o final dela será de cura ou será de morte. Então, vivemos num mundo, gente, que a gente tem que dar um adeus ao orgulho, sabe? Às mágoas. Dar adeus a esse negócio de nariz empinado. E ceder um pouco mais. Ceder. Ajudar as pessoas que estão necessitadas. Sem perguntar o que é que você está precisando. Sabe, gente? Eu sei. Eu tenho experiência disso, gente. Nossa, Deus. É muito triste demais. Então, gente, eu sei que a vida é assim. Mas tem Deus por nós, né? Deus vai abrir uma fenda na pedra. E essa fenda na pedra é a que vai dar a solução final. Mas o meu pedido aqui, gente, nessa manhã é que tenhamos mais amor com as pessoas. Sejamos mais compreensíveis com as pessoas. Sejamos mais gratos a Deus. E nem é tanta religiosidade. Eu não estou aqui falando de religião. E nem falando de política, nem nada. De amor. Que as pessoas possam olhar para o próximo e ver que ele está necessitado e falar. Não. Eu vou te ajudar. Entendeu? Eu vou te ajudar. Sem necessidade de ficar perguntando. Quanto você ganha? Sem necessidade de perguntar. Você não trabalha? Sabe assim? Fazer aquilo que Deus fala. Dá com a mãozinha esquerda aqui, ó. Para que essa atrevida aqui não vê nada. Entendeu? Essa é a minha palavra de hoje, gente. Mais amor, por favor. Mais compreensão, por favor. Ajude as pessoas. Quando alguém te pedir um prato de comida, dê. Porque vai ter um momento que não vai ter comida para comer. Aí, se você for uma daquelas pessoas que se arrepende, você vai se arrepender de não ter dado um prato de comida para aquela pessoa que te pediu. Deixa de ignorância. Deixa de ser ignorante. Ajude as pessoas sem perguntar tanto. Entendeu? É isso, gente. É a minha palavra de hoje. Tchau, gente. Fica com Deus. E curta, compartilha. Comente aí, porque o YouTube está muito congelado. Porque agora o pessoal está partindo para outro aplicativo vizinho. Mas aqui ainda existem muitas pessoas que... Muitos conteúdos bons, tá, gente? Então, é isso, gente. Hoje eu estou falando na minha naturalidade. Tá? Beijo. Candeus. Tchau.